Bom, feedback do Dogsy, tamo jogando em casa, fala de Furry, tá? Ajuda a nós com o Dingo aí. É o mano Dingo. Sim, deu pra reconhecer, deu pra reconhecer. Já é bem legal. Sugestões nas três primeiras horas do desenho de pintura, mas sinto que a estrutura em si prometeu o Link of Fire melhorar o sorriso e imagem. Acho que a parte da pintura provavelmente ia dar um salto depois do contraste, é isso. Cara, esse é um problema que eu tenho visto até, tipo, com as outras artes que eu vi sua, dogueiras. Eu acho que, tipo, falta pra você treinar um pouquinho mais de estrutura, sabe? Aquela parte de simplificação mesmo, da Name of Sketch, eu sei que você conhece os fundamentos por trás e tal, então, tipo, talvez, cara, até mesmo faça os sketch, é que treinar esse desenho mais volumétrico é até tranquilo, porque você não tem que finalizar a parada, tá ligado? Mas agora falando puramente de desenho mesmo, eu sinto que, principalmente aqui na parte do olho, você dá uma apanhada, tipo, vamos pegar aqui, ó. Acho que dá pra gente, tipo, até aplicar aquelas coisinhas de gestual. Ó, se a gente tem aqui, é a inclinação do rosto, ó. Concordamos que isso aqui é a inclinação do rosto, mais ou menos. Tá? Tem uma abordagem bem mais volumétrica pra parada. Se aqui é a inclinação do rosto, e é, tipo, o eixo de simetria, então o focinho vai sair daqui. E se o focinho tá saindo daqui, então aqui já é um plano, aqui vai ser outro. Se aqui já é um plano, aqui vai ser outro, aqui vai sair pra cá e vai conectar na sobrancelha. E aqui também vai sair pra cá e vai conectar na sobrancelha. Sacou? Daí, tipo, ah, não ficou muito simétrico, então vamos puxar outra linha, vamos puxar pra cá, e olha só, agora tá um pouquinho melhor. Daí, aqui, mais ou menos, a gente vai começar a ter a... a iSocket, né? Daí, percebe como, tipo, a parada tá um pouquinho diferente, tipo, esse olho tá um pouquinho mais baixo que o outro, sabe? Tá um pouquinho desalinhado, ele tá meio bem seguinho. Isso aqui é, tipo, uma abordagem bem, tipo, modelagem 3D, tá ligado? Inclusive, acho que esse centro aqui tá esquisito, tá? Mas vamos continuar seguindo. Então, daí, tipo, se eu tenho um plano pra cá e eu quero descer pra fazer o resto do focinho, então isso aqui vai descer pra cá, isso aqui vai descer pra cá, isso aqui vai descer pra cá. Vou blocar aqui. Eu tenho o focinho, o focinho vai saltar um pouquinho pra cima, então a gente vai fazer uma linha mais ou menos assim, desvinculando um pouquinho, vai fazer pra cá, pra cá, pra cá. E, gente, antes que perguntem também, eu fico flipando o canvas direto, porque eu tenho direções que eu me sinto mais confortável de desenhar. Eu não tô, tipo, ativamente pensando nisso, é só, tipo, memória muscular mesmo. Eu sou canhoto, então pra mim é muito fácil riscar nessa direção, partindo daqui e daqui. Tô sempre flipando o canvas por causa disso. Tipo, ah, tem os gominhos do... tem os gominhos do focinho, porque ele é um cachorro e o cachorro tem mais gominho no focinho. Então, tipo, beleza, vamos puxar uma linha daqui, vai seguir a mesma orientação das outras, tipo, daqui. É perspectiva. Então, tipo, vai seguir a mesma orientação. Então, vamos tomar cuidado pra não distorcer demais. E vamos puxar pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ele tem músculos aqui, esses músculos tão puxando pra cá, pra fazer o sorriso. Então vai ter linha aqui e vamos... E aqui vai ser o gestual dele, mais ou menos, o gestual do sorriso. Vamos ter aqui... Focinho? O focinho, ele é um negócio... Tipo, o focinho não é reto. Então, tipo, ele não é só uma caixa. E quando ele abre, tipo, só a parte de baixo mexe. Ele é mais inclinadinho, assim. Tipo, ó, vou descer 100% de lado. Essa é a parte difícil sobre o focinho, tá? Inclusive, eu apanho bastante também. O focinho não é só assim. Tipo, e focinho aqui. O focinho, ele é mais assim. Sacou? E daí, quando ele abre, só essa parte de baixo abre. E ela é bem menor. Ela, tipo, ela não fica no meio. Ela fica mais aqui embaixo. Então, se você for ver, tipo, foto de doguinhos, a parte de baixo aqui da boca, né? Eu não sei o nome das coisas. Gente, a mandíbula. Eu acho que é a mandíbula. A mandíbula aqui é bem menorzinha. Então, a boca não fica, tipo, aqui no meio, sacou? Ela fica um pouquinho mais pra baixo. E daí é aqui que fica as paradinhas, sacou? Então é um negócio mais ou menos assim. E quando ela abre, ele faz esse movimento de arco, tá? Isso aqui, pra quem tem dificuldade em rotacionar caixa em perspectiva, é o rolê, sacou? Que ela não vai abrir, tipo, assim e descer assim, sabe? Ela vai fazer esse arco aqui. Sacou? Tipo, ela vai, o movimento parte daqui, então ela vai apontar pra cá. Sacou? Ela não estende mais. Então, é sempre esse movimento em arco aqui. Sacou? sabendo disso, vamos pensar nesse arco aqui pra desenhar esse sorriso, tá? Então a gente vai pegar essas linhas aqui que a gente já usou e vamos puxar elas pra trás, pra cá e pra cá. Então vamos fazer aqui e aqui. A gente sabe que esse plano tá olhando pra cá. E agora estamos simplificando. Essas aqui são caixas. Então a gente vai puxar pra cá e pra cá. Ah, ficou meio estranho, Mox. É porque aqui tem o resto da pele, né? Tipo, essa parte aqui tem que ser simétrica aqui também. Então, puxa um pouquinho pra cá e tem essa pelinha aqui. Daí pra cá. E daí aqui foi uma dica que eu dei pro Lucky uma vez quando ele me pediu feedback. Usa o ritmo dos pelos pra poder acentuar a expressão. Se ele tá, tipo, com as sombrancelhas levantadas e aqui puxando, percebe que, tipo, aqui tá seguindo essa direção enquanto aqui tá puxando pra cá. Usa isso aqui pra ressaltar a expressão, ó. Tipo, ele já tem meio que ritmos aqui pra você poder usar. Não precisa ficar fazendo, tipo, muito pelinho, tá ligado? E dente também, ó. Vamos simplificar a estrutura do dente com, tipo, um meio cilindro puxando pra cá e pra cá que aparece um pouquinho aqui e tem outro dentinho aqui. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Os olhos. Vamos fazer... Eu sei que o Dingo, ele é... Ele grita. Ele é um personagem barulhento. O personagem, né? Ele, tipo... Então vamos, tipo, fazer o olho dele bem aberto, assim, ó. E vamos seguir essa mesma... Essa mesma linha pra cá e pra cá. Esse olho tá um pouquinho mais pra dentro porque ele é o olho de trás, né? Então, aqui vai tá aparecendo o resto das paradinhas junto com aqui. Vamos puxar aqui, aqui. De novo, vamos seguir esse mesmo gestoque. A gente tem... A gente tem coisa da bochecha vindo pra cá. Tipo, a bochecha tá puxando pra cá e pra cá. Então a gente vai seguir esse gestoque, ó. Vamos fazer um arco aqui da expressão pra gente seguir a mesma linha de ação de novo. Essas grandes... Essas linhas de ritmo aqui que conectam a pose toda. Deixa um desenho bem mais fluido, bem construído. E daí, o pescoço... Tipo, ó. Vamos pensar aqui na circunferência do rosto aqui, ó. O pescoço, ele sai daqui de trás, né? Eu sei que você desenha mais gente e sabe disso. O pescoço não sai, tipo, do meio. Ele sai meio que daqui de trás. Então, cilindro, cilindro, cilindro. Temos um cilindro aqui. Certo? Daí, daqui, ó. A gente tem esse plano lateral do rosto. Eu gosto de pensar em mais pelo saindo daqui, tá? Eu penso nessa segunda camada de pelo, mas às vezes não precisa. Eu só desenho ela com, tipo, tá estranho. Se algum estudo diga pra fazer íris em perspectiva, cara, simplificar a estrutura, viu? É, entende a estrutura do olho? Ele não é só uma bola. Ele é uma bola que solta um pouquinho pra fora e vem um pouquinho pra dentro. Aí eles ficam aqui. Então, ela fica meio pra dentro do negócio, tá? Então, aí daqui, ó. Eu gosto de puxar o alinhamento das minhas orelhas junto com a borda dos olhos. Então, a orelha fica mais ou menos aqui. E a outra orelha fica mais ou menos aqui. Daí, pra cá, pra cá. Fazer pra cá, pra cá. Eu não sei como é a forma de orelhinha de doguinho, assim, de jingle, principalmente, sem referência. Daí, ó, vamos fazer o óculos em outra camada, ó. O óculos, a gente já sabe, né? Fazer um quadradão. Tá seguindo as mesmas linhas de perspectiva. A gente pode cortar no meio. Pega aqui, aqui. Isso aqui é só desenho que eu tô falando, tá ligado? Eu não tô falando de pintura. Tô falando só, tipo, sobre estrutura mesmo, sabe? Então, vamos fazer assim, 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 assim. Aqui, 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 aqui. Temos um óculos mais ou menos. Acho que o óculos tá muito alto, então depois eu posso distorcer um pouquinho melhor. Aqui, ó, tipo, eu errei bem essa linha de centro aqui, por isso que o resto da estrutura começou a ficar um pouquinho estranha, tá? Mas dá pra arrumar. Ele não tá tão sorridente, acho que é por causa dessa parte do olho meio aberta. Puxar aqui pra cá. Pra cá. Juntar as duas layers, pra mim tá bom. Linguinha. Puxa pros músculos daqui, ó. Se não pra baixo. Pra ele ficar mais sorridentinho. O pilo um pouquinho maior pra ele ficar mais fofinho. E cabelinho. Queremos cabelinho. MC cabelinho. Daí, de novo, aqui. Se a gente já tem essa base toda, se a gente já tem essa base toda, fazer a coroa dele um pouquinho mais tranquila. Faz ponto aqui, ponto, ponto, ponto. Cilindro. Puxa, 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 puxa. Cilindro. Já temos linhas aqui de referência pra gente poder seguir a perspectiva. e, pro bom entendedor, se tem um cilindro, vira qualquer coisa já. Faz assim, 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 pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Se você quiser fazer o outro ali, faça. Isso aqui já é só mais acabamento. Sacou? Show! Isso aqui foi só desenho, tá ligado? Isso aqui é tipo... É o jeito que eu encaro o desenho enquanto eu tô fazendo, ok? Vamos dar uma limpada nessas linhas só? Vou usar o mesmo brush que eu tava usando, mas vamos dar uma limpada só. Camada nova, pra cá, pra cá, pra cá. Eu gosto de fazer um pouquinho assim, ó. Porque aí eu tenho esse outro plano aqui que eu posso fazer uma sombra e eu adoro fazer essa sombra. Puxar um pouquinho aqui pra dentro porque eu não gostei como é que ficou. Puxar um pouquinho pra cá que a gente já tem essas linhas aqui. Eu vou dar uma última limpada, tá, o Daggeras? O... Acho que, tipo, uma das consequências de... Ó, olha só. Olha só que doideira. Vendo aqui, ó, o centro desse plano fica mais ou menos aqui. Tipo, mais ou menos aqui. E daí, ó, como é que... Ele não tá alinhado? Então a gente vai ter que alinhar agora. Vou alinhar pra cá, ó. E daí ele puxa pra cá os músculos. Então a gente faz uma linhazinha mais assim, ó. Isso tudo porque eu errei essa linha aqui atrás, inclusive. Tipo, eu errei o alinhamento de todas as outras coisas porque eu errei o alinhamento desse plano do focinho aqui. Mas é assim que, tipo, você começa a ter uma noção mais de volume do desenho pra além de só ficar, tipo, desenhando os conceitos, né. Isso aqui foi um bom exemplo daquilo que eu falo pra vocês sobre desenhar as formas e não os conceitos. Tipo, ó, aqui agora conhecimento de anatomia mesmo. O focinho meio que tem essa parte aqui, tem uma outra parte aqui e tem outro negócio aqui. Não sei o nome das coisas só artista, não veterinário. Mas quando o animal abre a boca, esses músculos puxam pra cá. Então, por isso que eles, tipo, você sempre faz essa expressão meio que puxando pro focinho. Sacou? Vamos puxar um pouquinho mais pra cá? A gente tá precisando gerar um pouquinho mais. Aê! Agora tá perfeito. Olá, seu novato aqui. A forma que você faz o focinho eu geralmente faço com formas orgânicas em perspectiva. Faço como se fosse uma massinha. É que eu prefiro trabalhar com as formas mais geométricas pra eu não sofrer tanto na estrutura e facilitar pra sombrear depois. Tipo, se eu tenho essa base mais geométrica, por exemplo, eu já tenho uma noção, tipo, aqui vai pra cá, aqui vai pra cá. Sacou? Ó, eu tento... O olho tá muito pra baixo. Eu gosto de fazer o canal lacrimal aqui apontando pro focinho. Então, tipo, isso aqui aponta pra cá que divide nisso aqui e nisso aqui que já começa a ir pro focinho. Mas tá vendo como não alinha direito? Então eu vou mexer um pouquinho pra cima na base já. na base do esquete. Acho que assim tá um pouquinho melhor. Vamos só dar uma inclinadinha. Aí, acho que assim tá mais legal. Ele ainda tá meio vesguinho. Ó, ainda não acho que tá bem alinhado. Esse olho tá muito pra cima. E essa sobrancelha não tá ligando muito com esse arco que eu tinha feito antes. Então, vou refazer ele aqui só pra gente poder manter esse controle da expressão. Ó, ainda acho que esse olho tá muito pra cima, velho. Aí, acho que assim eu tô mais feliz. definitivamente. Ainda acho que aqui tá muito grosso. Ó, vou puxar aqui um pouquinho mais pra dentro. Acho que daí vai ficar certinho. Deixa eu tirar o esboço agora. Acho que tá mais esquema ainda, guerreiras. Eu pessoalmente gostei aqui. É que é furry, né, gente? É o que eu faço com mais tempo, né? Daí aqui, tipo, você consegue já, tipo, fazer, tipo... Percebe que é aquele negócio que eu falo pra vocês, gente. Tipo, ter uma base bem definida independente de estilo, sabe? Tipo, entende que se eu começar a marcar bem os planos do desenho eu consigo desenhar em qualquer estilo. Tipo, literalmente eu consigo dar o acabamento que eu quiser. Aqui, óbvio, tipo, eu tô desenhando o olho mais do jeito que eu gosto, sabe? Tipo, é um pouquinho diferente do que o Dog's desenha. Tipo, eu gosto de fazer essa parte aqui um pouquinho mais fina que vai agrossar aqui, ó. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. E daí tem o volume da outra parte do Zoin aqui. Tá, acho que eu sei o que tá me incomodando. Esse olho tá fechando aqui enquanto esse olho tá fechando aqui. Tá, vamos resolver fechando esse olho um pouquinho mais pra cima. Aí você pode ir arrumando as coisas aqui, ó, tá vendo? Ó, por exemplo, eu achei que o focinho ficou muito grande, então eu posso, tipo, dar uma liquifada aqui, ó. De leves. Uma linhazinha aqui só pra mostrar melhor a diferença desses planos aqui. Mas manter isso aqui meio clean. E é por aí. Beleza? É uma dúvida. Esses dentinhos da frente são bons de aparecer, né? Eu geralmente não faço desaparecer se você colocou e ficou bom de cima no cara. Aí eu gosto. Aqui é já mais questão de estilo mesmo. Eu gosto, acho que fica bonitinho. Não sei se, tipo, vai de muito de espécie pra espécie, né? Mas, tipo, pra mim fica tão bonitinho quando aparece. Fica mais cara de bichinho. Dá pra você puxar aqui um pouquinho mais pra cá, né? E, tipo, não fazer os dentes, mas eu não sei, tipo, pra mim. Eu prefiro com os dentinhos, acho que fica muito legal. Talvez o focinho também esteja muito longo. Eu tenho essa mania, eu faço focinho longo, tá? A gente só dá uma liquifada ali pra dentro com seleção e felicidade máxima. E agora a gente também aproveita e arruma um pouquinho o pescoço. Belezinha? Enfim, essa foi a dica aqui do dia, dogueiras. Usa... É que eu sei, você já estuda desenho faz um tempinho, o Dogs. Tipo, você já tá desenhando faz um tempo e tal. Então, tipo, quando eu tô falando ah, faz essas medições em perspectiva, tal, 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 eu sei que, tipo, você mais ou menos já entende o que eu tô falando. Eu não tô exatamente explicando as medições, sabe? Então, tipo, por exemplo, sei lá, achar centro de caixa, imagina que você já manja, tipo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, você faz a diagonal, você acha o meio, tá ligado? Daí, tipo, se a caixa tá muito distorcida, você consegue achar o centro em perspectiva mesmo assim. Porque você faz assim e assim, você conecta as pontas e acha o meio. E daí, tipo, fazer... rodar com essa perspectiva, sabe? Tá ligado? Pra mim, eu acho que você já manja, mas se eu falar em grego em alguma parte, você me avisa, tá? E daí, tipo, esse... essa... esse rolê mais volumétrico aqui, pô, o pior que é bem a carinha dele fazer essa... esse sorriso com a pupila pequena, né? Tipo, ele é barulhento, as lives dele... o Dingo, ele grita pra caralho. Daí a cara dele fazer, tipo, essa expressão aqui, o modelo dele tá sempre com essa cara, velho. Belezinha? Conhece seu feedback, dogueiras. Algumas dicas aí sobre desenho. Dá uma olhada lá no Dynamic Bible do Peter Hanger, que eu acredito que como você acompanhava o Dan, eu imagino que você já conhece o livro de core saltear. Mas, de novo, também tem o link no meu drive, lá na aba de conteúdos. Tamo junto, dogueiras. Obrigado pela força, tá?